Na torre é a mesma coisa, meu amigo, caramba, vou passar essa porra também, já estou lascado mesmo, vamos lá, é água, que porra é isso? Rapaz, é água demais, viu, eita porra, olha aquele carro, olha aquele carro, tomou no cu, eita filho de rapariga, o cabo é numa porra de um Fox, olha pra cá, água, no capu, porra, ei, agora eu tive medo, viu, tudo é que pariu, escapei, tchau, tchau, é água demais, Ah, eu vou ligar pro prefeito do seu encartar, acho